bom dia pessoal estou aqui ó mais uma vez trouxeram essa moto aqui ó para a gente lavar fazer uma lavada uma encerada nela ela é uma xre 190 e ela está bem suja bem bem judiada mas eu vou lavar e vou encerar ela para entregar para o cliente e eu estou aqui para mais uma vez compartilhar com você esse vídeo e te mostrar é a qualidade aqui do nosso lava-jato san lava-jato de seu carro nós cuidamos estamos aqui e teremos mudando agora para san estético automotivo san estético automotivo de aqui seu carro nós cuidamos está aqui para te mostrar para você essa essa xr e 190 eu vou mostrar para você agora todos detalhadinho é o antes e depois eu vou te mostrar ela limpa tá bom fica com nós aí olha aí pessoal olha as rodas dessa dessa moto como que ela está a crenaje dela está bem feia bem apagada olha o motor dela olha a rodas da traseira dela olha a rodas da traseira dela olha como que ela está bom dia pessoal olha acabei de lavar a moto agora e agora eu vou te mostrar ela depois de lavada dá uma olhada observa eu vou te mostrar agora todo em detalhe detalhe eu te mostrei antes agora mesmo agora eu vou te mostrar agora depois de pronta a lavada da moto fica aí com san lava jato de seu carro nós cuidamos olá pessoal olha o 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 Se inscreva no canal. 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 Um forte abraço de San Lava Jato e família. Um abraço com muita garra e sucesso. San Lava Jato te agradece. Muito obrigado.